Bem-vindos a mais um episódio especial aqui do podcast do Constru Summit, esse evento que ocorre dias 14 e 15 de setembro aqui em Florianópolis e virtualmente pelo Brasil inteiro. Estamos com mais de 4.500 inscritos no evento e um volume grande de participações. Eu estou aqui com a Ieda Vasconcelos, economista da SEBIC e também a pessoa responsável por manter o Sinduscom de Minas Gerais funcionando, faz um trabalho importante lá e é a nossa consultora para o CUB no Brasil, ou seja, tudo que se relaciona a CUB no Brasil, a gente recorre a nossa guru Ieda para desmistificar e elucidar. A Ieda acabou de sair de uma palestra na qual nesse bloco da manhã a gente tentou falar bastante de marcos legais, ambiente regulatório, cenários econômicos, que eu acho que constrói um pouco dessa base de informação para que as empresas possam se planejar. A gente vinha conversando que os nossos clientes, os nossos construtores precisam aprender a ler economia. E aí, começando aqui a nossa conversa, faz um resumo bem enxuto daquela palestra que você acabou de fazer, trazendo um pouco dessa coisa do cenário econômico nacional. Ou seja, em que pé que a gente está hoje? A gente está, digamos, olhando para o copo mais cheio ou mais vazio, né? E qual foi o impacto que o setor da construção civil teve nessa recuperação tanto do PIB quanto da geração de empregos aí nesse ano de 2021, 2022? Nessa palestra, Fabrício, eu procurei apontar a situação atual da economia brasileira, especialmente essa situação mais recente, período de pandemia, né? Onde nós estamos e tentando traçar aí para onde vamos. Onde nós estamos? Nós estamos diante de um crescimento que nos surpreendeu. Nenhum analista de mercado e nenhum economista, lá em janeiro de 2022, era capaz de projetar um crescimento próximo a 3% para a economia brasileira esse ano. Por diversos fatores, especialmente lá em fevereiro, quando começaram os conflitos entre Rússia e Ucrânia. Nós tínhamos ainda, e o processo de pandemia muito forte lá em janeiro, ainda não estávamos assim como hoje estamos, com abertura tão total de todos os serviços. Então, as projeções indicavam lá em janeiro um crescimento da economia nacional de 0,3%. E hoje, encerrado aí o mês de agosto, as projeções já sinalizam as mais modestas entre 2,5% e 3% de alta do PIB Brasil. Quando a gente fala isso, 2,5% a 3,5% de crescimento do PIB, nós temos que lembrar que esse crescimento, ele significa, para todo mundo entender, mais renda, mais emprego e mais pagamento de tributos. Mais emprego significa, é o que as pessoas conseguem perceber mais facilmente. Eu mostrei na apresentação que a nossa taxa de desemprego, ela atingiu um patamar de 9,1%. Isso significa que a população economicamente ativa do país, do total da população economicamente ativa no país, 9% está desempregada. Isso significa aí quase 10 milhões de pessoas desempregadas. Mas esse número, Fabrício, ele é altíssimo, ainda temos um longo caminho a construir, mas ele chegou a 13 milhões de pessoas, por exemplo, no início desse ano. Então, quando a gente fala aí a mudança da projeção de crescimento e a gente vê a questão do emprego, então nós observamos que a economia surpreendeu esse início de ano, tivemos alguns fatores aí que foram motivadores disso, dessa surpresa. Por exemplo, a questão do pagamento do décimo terceiro de aposentados, a liberação de FGTS para consumo, a maior abertura do setor de serviços, né? Então, isso aí, o controle maior da pandemia com o processo de vacinação, então, isso aí são alguns fatores que impulsionaram. E isso surpreende, especialmente considerando o nosso patamar atual da taxa de juros, que é elevadíssimo, 13,75 pontos percentuais. A construção civil, desde julho de 2020, vivencia um novo ciclo de negócios e tem contribuído de forma muito especial para o crescimento do país. Esse novo ciclo de negócios iniciado lá em julho de 2020, ele acontece em função aí das famílias que ressignificaram o valor da casa própria e nós tivemos aí um incremento forte no mercado imobiliário. Em virtude do nosso processo produtivo, que é longo, hoje ainda nós sentimos esses impactos desse novo ciclo de negócios. E como que a construção civil impacta aí a economia brasileira? Vou dar um número, Fabrício, que eu acho que ele mostra muito bem. A construção de julho de 2020 a julho de 2022 gerou 600 mil novas vagas com carteira assinada. Em dois anos, a construção voltou a atingir o número de trabalhadores com carteira assinada que ela tinha em 2016. Dois milhões e meio de trabalhadores com carteira assinada. Isso em todo o país. Nós vimos que a região sul é responsável por 20% da construção nacional. Então, a região sul também tem um papel muito importante. O segundo maior setor da construção no país está na região sul. É bom que isso aí fique bem claro. Então, os números em relação à participação de PIB, em relação à participação de emprego, em relação a vendas do mercado imobiliário, em relação a lançamentos, todos os números que nós mostramos, evidenciam aí que esse patamar de 20%, ele representa bem o que é a região sul do país. Então, a construção, pela sua capacidade de gerar emprego, a cada um milhão que é investido no setor, nós geramos mais 18,31 novos postos de trabalho. Não só na construção também, mas postos de trabalho diretos, indiretos, induzidos, e pela sua capacidade de gerar mão de obra. E, especialmente, a pessoa que procura até mesmo um primeiro emprego, isso mostra aí, por tudo, tanto no aspecto social, quanto no aspecto econômico, o poder do setor. Jóia, pegando um pouquinho do gancho que tu falou, em 2014, a gente estava aí num patamar de 2 milhões e 500 mil pessoas alocadas com carteira assinada na construção civil. Partindo do pressuposto que a gente tem um cenário de médio para positivo, que é o que a gente acaba olhando os dados e investigando mais, pegando até aquilo que tu trouxe, a gente pode entender que a construção civil talvez tenha um cenário de meio para cima, não de meio para baixo nos próximos meses e anos. Se nós continuarmos nesse processo de recuperação, entendendo que a gente possa atingir aquele patamar que a gente já atingiu mais atrás, quantos empregos a construção civil pode colocar de volta? Quantas pessoas nós podemos incluir no mercado formal num período breve? Fabrício, considerando que lá no auge, no pico das nossas atividades em 2014, o setor chegou a ter mais de 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada, e hoje nós temos 2 milhões e meio com carteira assinada, então isso nos dá aí mais meio milhão de novos empregos que nós podemos gerar, mantendo o nosso patamar de crescimento. A gente tentando aí buscar essa recuperação para esse pico de atividades. Vale lembrar, Fabrício, que a construção cresceu o ano passado 9,7%, enquanto o país cresceu 4,6%, a construção, a projeção atual indica um crescimento de 3,5%, enquanto que da economia nacional está aí entre 2,5% até 3%, ou seja, pelo segundo ano consecutivo a construção civil crescerá acima da economia nacional, o que é muito importante porque isso impulsiona a economia, e isso significa que mesmo com esse crescimento acima da economia nacional, a construção ainda está 20% abaixo do pico de atividades de 2014. Então, se a gente recuperar esse 20% aí nos próximos anos, certamente aí nós temos capacidade de gerar pelo menos, pelo menos mais meio milhão de novas vagas com carteira assinada. Excelente. E agora, o terceiro ponto aqui, a gente olha hoje, a gente vem performando bem, apesar de estar trabalhando com uma selic acima dos 13%. A gente sabe que o setor é intensivo em capital, e o custo de capital é um ponto relevante na curva. Nós recém saímos de um aperto considerável em relação aos custos de insumos, ainda estamos nesse processo. Então, assim, e a gente sabe que essas coisas, na verdade, elas estão de certa forma interligadas, porque eu tenho um aumento do preço, eu acabo gerando uma inflação, porque eu não tenho oferta para equilibrar a demanda, o Banco Central dispara o gatilho do juro, o dinheiro encarece, e isso ali na frente pode criar um freio, ou seja, pode criar uma conjuntura em que isso dificulte a recuperação do cenário. Olhando hoje, até com os dados que tu apresentou, como é que está a expectativa de inflação, ou seja, como é que vocês estão olhando para a inflação, a SEBIC e os Sinduscoms olham para esse processo inflacionário, e olhando, e ato contínuo, obviamente, se existe já um horizonte de estabilidade de subida de juros, eventualmente de uma SELIC, e até eventualmente um cenário de uma possível queda de SELIC. Fabrício, muito importante esses pontos que você tocou. Vamos falar primeiro, inflação dentro do setor, custo da construção. De julho de 2020 até julho de 2022, o custo da construção, que é medido pelo INCC, o Índice Nacional de Custo da Construção, que é amplamente conhecido pelo mercado, por todo mundo que trabalha com a construção, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ele aumentou 32%. Nesse mesmo período, a inflação brasileira deve ter ficado em torno de 20%. Então, o custo da construção aumentou bem acima dele. Se nós abrirmos esse custo da construção, e colocarmos só o custo com materiais de construção, nós vamos observar que esse custo aumentou mais de 50%, cerca de 53%, ou seja, uma alta muito exagerada. Nós estamos falando aqui de dois anos de crescimento da construção. Certamente, o setor estaria crescendo num patamar ainda maior se não fosse esse aumento tão exagerado nos custos. A situação hoje, o que nós vemos? Agora, no mês de agosto, o INCC registrou uma variação de 0,09%. É uma variação bem próxima à estabilidade. Ela aconteceu em função de uma queda no custo com materiais de construção, que não acontecia aí há vários meses. E o que aconteceu? Queda em alguns insumos nos preços, e o que a gente vê aí para frente, para esses próximos meses? Analisando as curvas 12 meses do INCC, nós observamos que a tendência de uma desaceleração em relação às altas que vinham acontecendo. Deixando claro que desaceleração não significa queda. A curva perde velocidade. A curva perde força, mas ainda mantém um patamar positivo. Então, assim, nós devemos ter aí uma maior estabilidade nos próximos meses, mesmo porque os custos de produção das empresas foram reduzidos. A questão do frete, a questão do preço dos combustíveis, a questão da redução do custo da energia elétrica. Isso reduz o preço de produção. Então, essa é a tendência. Mas nós temos, por um outro lado, algumas preocupações que são advindas aí com esse cenário de conflitos externos. A questão do gás na Europa, que está radicalizando a situação. Isso pode influenciar preços de commodities e pode voltar a refletir no custo. Então, isso aí não deixa de estar no radar. Não deixa de estar no radar. No cenário atual, sem considerar essa radicalização aí que pode influenciar, vemos uma maior estabilidade, mais que não significa desaceleração e sim crescimento em menor patamar. Crescimento em menor patamar, Fabrício, vou ressaltar aqui que ainda é muito prejudicial para o setor, porque o crescimento no patamar que estava, estava assim, elevadíssimo. Nós não vamos voltar para o patamar pré-pandemia. Essa estabilização significa estabilizar num patamar muito alto. Então, nós teremos uma estabilização do custo já em patamar muito alto. E isso, claro, que acaba prejudicando aí as famílias, prejudicando o acesso à casa própria, né? Especialmente as famílias de baixa renda. Em relação à Selic, Fabrício, a Selic, ela impacta o setor da construção civil muito mais, muito mais, pelo que ela provoca de impacto na economia nacional. Porque a Selic, a 13,75%, ela vai ter esse impacto de reduzir a velocidade de crescimento da economia. Ao reduzir a velocidade de crescimento da economia, você tem uma menor geração de emprego, uma menor geração de renda, e você cria mais dificuldade para as famílias comprarem a casa própria. Em relação ao financiamento imobiliário, é bom que a gente fala que a Selic, ela não exerce influência direta no financiamento imobiliário. Em março do ano passado, nós tínhamos uma Selic de 2%, e a taxa de juros do crédito imobiliário era 7% numa média divulgada pelo Banco Central. Hoje nós temos aí uma Selic de 13,75, ou seja, aumentou 11,75 pontos percentuais, e a taxa de crédito imobiliário passou de 7% para 9,5% numa média. Então, o momento ainda é muito oportuno para as famílias que queiram e têm condições de adquirir a casa própria, né? A Selic, ela não impacta diretamente. É claro que sofre influência e cresce, mas não na mesma proporção, mas o impacto que ela pode trazer no setor é permanecer nesse patamar ainda por mais tempo. Mas o que as projeções sinalizam? Que a partir do segundo semestre do ano que vem, a Selic já começará a sofrer o seu processo de redução. Nós devemos encerrar 2023 aí com uma taxa 2 pontos percentuais menor do que hoje. Nós assistimos, então esse de 13,75 pode chegar aí a 11,75 aí no próximo ano. Até 2025, 23, 24, 25, a tendência é que ela continue reduzindo, chegando aí por volta de 8% em 2025, mas certamente e infelizmente não teremos mais aquelas taxas tão atrativas que nós tivemos no ano passado. E às vezes é engraçado a gente falar isso, né? Mas a gente viu que as aventuras, chamar de aventura, que a gente fez a taxas muito baixas, elas não foram tão saudáveis assim para a cadeia, né? Porque elas criaram talvez um assodamento e um excesso de movimentação na cadeia e que no fim colocou para dentro da cadeia aqueles que talvez não estivessem tão estruturados. E a gente fala muito que um crescimento um pouco mais linear, né? O presidente estava falando que a cadeia da construção é um eletrocardiograma, né? Exatamente, quando nós analisamos PIB de construção, PIB de economia, parece que você está analisando um eletro, né? Que sobe e desce, sobe e desce. E no fim, assim, a gente às vezes gostaria, obviamente, que o Brasil crescesse rápido, né? Que as coisas acontecessem rapidamente. Mas se a gente tiver um pouco de linearidade, né? Desde que seja para cima, provavelmente esse movimento é muito mais saudável para a cadeia. É um movimento mais sustentado, né, Fabrício? Então, assim, e isso acontece com a economia nacional também, né? Nós precisamos criar as bases para um movimento de desenvolvimento sustentado. Longe de picos, longe de crescimentos muito fortes e seguidos de quedas muito fortes, né? Então, se você cresce aí num patamar desproporcional à sua capacidade de operação, depois você vai cair naquele mesmo patamar. E isso realmente não é saudável. Então, acabei de comentar aqui, nós temos vários números que indicam que a construção ainda pode crescer de forma saudável por muito tempo, por muito tempo, né? Lembrando aí também, Fabrício, que o país não cresce se não passar pela construção. Por quê? Os inúmeros déficits que nós temos. Só de habitação, quase 6 milhões. Saneamento básico, 50% da população não tem acesso. Então, são... A maior política de saúde que a gente poderia fazer é dar saneamento básico a todos. Então, se você pensar, Fabrício, que 50% da população não tem acesso ao saneamento, mas esse número é puxado pela região sudeste. Se você desagrega esse número e vai em determinadas regiões do país, nós chegamos a 70% ou 80% da população sem acesso ao saneamento. Então, para o Brasil crescer de forma sustentada, isso fora os déficits que nós temos de rodovias, de ferrovias, infraestrutura urbana. Então, assim, para crescer de forma sustentada, o Brasil tem que passar pela construção civil. Então, nós temos que construir as bases sólidas para esse desenvolvimento sustentado. Então, é por isso que eu vejo aí uma expectativa para o setor positiva. Claro que como moderação é guardada aí todas as devidas restrições que nós temos em relação até à economia internacional, mas com uma certeza muito grande. O Brasil não cresce se ele não passar pela construção civil. Ou seja, precisam desse segmento tanto para incluir, quanto para gerar emprego, quanto para crescer. E, assim, eu tenho dito bastante essa frase. Às vezes, a construção civil é tratada de uma forma até quase pejorativa em algumas situações do ponto de vista de visão sobre a cadeia. Mas eu tenho dito que se você estuda numa escola, alguém fez. Se você tem o seu filho numa maternidade, é porque alguém fez. Se você vai visitar o seu pai numa cidade distante, é porque alguém fez a estrada. Se você mora numa casa, é porque alguém construiu. Então, assim, acho que realmente é um segmento importante. E aqui a gente está indo para o final da edição desse especial Construção. Ieda, obrigado pela tua presença, obrigado pela palestra. E eu tenho falado muito ao presidente José Carlos, e a gente tem tentado fazer isso, que é nós precisamos dar valor às instituições, a SEBI, que é o Sim dos Cons, porque é um trabalho silencioso, é um trabalho pouco reconhecido, mas é um trabalho que as pessoas precisam aprender a entender e dar valor a isso, porque é isso que está ajudando a estruturar e profissionalizar a cadeia, está melhorando o nosso grau de informação sobre o que acontece, até porque a gente possa tomar decisão não baseado em headline de notícias, seja de qualquer lado, e olhar um pouco mais para a informação, aquela informação de fonte primária. A gente está passando agora pelo censo, o IBGE, que é muito, muito, muito importante. E aí eu queria fechar aqui conversando sobre esse ponto. A gente explora muito mal as nossas bases de informação, o IBGE é uma delas. O que a gente fala um pouquinho sobre isso? O Fabrício, eu falo que número fala tanta coisa, se a gente soubesse ler o que os números falam, os números nos dizem muitas coisas. Várias vezes, diversas pessoas querem fazer algum tipo de projeção, análise, ou até mesmo perspectiva pelo seu negócio, pelo que sentimento, eu sinto isso. É claro que o sentimento, a percepção, esse sentimento traduzido como percepção fica até mais adequado, é importante, porque tem aí um know-how da pessoa no mercado. Mas os números, eles sinalizam, os números atuais e os passados, eles sinalizam perfeitamente o que vem aí pelo futuro. Então, a importância de utilizar fonte de dados seguras, fonte de dados oficiais, é muito importante. O IBGE é o maior instituto de pesquisas do país, ele produz aí diversas pesquisas, não só o PIB, mas produz, por exemplo, a pesquisa no Aldo Indústria da Construção, que é a PAIC, que nos fala aí, nos dá aí uma fotografia imensa do setor. E apesar de ser fotografias e mostrar aí o retrovisor, os números conseguem aí nos direcionar para o futuro, para onde, de onde nós caminhamos e para onde vamos. A SEBIC tem um banco de dados, Fabrício, banco de dados, nós temos um site, sebicdados.org.br, é o maior site de fonte de dados da construção civil do país. Nós temos todos os tipos de dados da construção nacional e todos os dados que são segmentados por regiões e por estados, também estão lá. Então, nós temos dados de mercado imobiliário, nós temos dados de emprego, nós temos dados de custos da construção, nós temos dados de PIB, nós temos dados de investimentos. Então, a questão de trabalhar as informações, sim, isso é muito importante. E temos estudos também lá com análise. Fora isso, a SEBIC também, a SEBIC valoriza muito essa questão, a questão de levar essa informação para dar condições para as pessoas fazerem, os empresários do setor fazerem seus planejamentos. e nós temos uma live quinzenal, live SEBIC Economia, no Instagram da SEBIC. Eu fico uma hora interagindo com os internautas lá do Instagram. Então, e a gente tem aí, graças a Deus, uma boa audiência, as pessoas fazem perguntas, nós temos um fale conosco, nós temos contato via telefone, via e-mail, e procuramos atender a todos. A SEBIC desenvolve ainda a pessoa do nosso presidente José Carlos, um trabalho muito importante, Fabrício, porque, igual você falou, quando a gente desenvolve o setor da construção, nós não estamos desenvolvendo só a economia do país, nós estamos desenvolvendo o lado social também. Essa quantidade de pessoas que nós empregamos com carteira assinada, nós temos que ver que o emprego na construção, quanto os outros empregos eles podem significar. Não só na sua cadeia, mas de forma induzida com a renda que nós geramos. Então, quando a gente constrói uma casa própria para uma família, quando a gente constrói aí, dar condições de saneamento básico para as famílias, que temos que construir rodovias, construir as questões de saneamento, isso tudo nós estamos melhorando também o aspecto social. Então, é por isso que construção civil crescer é um crescimento sócio-econômico e não só econômico. Excelente. Bom, cerramos por aqui a nossa edição especial do podcast do Constru Summit. Nos acompanhem nas redes sociais, Cienge e Construtor de Vendas, em todas as mídias sociais, YouTube, Instagram. Eda, muito, muito, muito obrigado pela tua presença no Constru Summit, pela palestra, por estar aqui com a gente no podcast. Até uma próxima oportunidade. Seguimos divulgando o trabalho da SEBIC, o trabalho importante que vocês fazem. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, Fabrício. Eu estou sempre à disposição do Cienge. Precisando, conte conosco. Valeu. Eu estou sempre à disposição do Cienge. 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 Obrigado.